Vamos lá, meus amigos! Mais um Paito na Estrada, diretamente do Velocity para vocês. E dessa vez, cara, vou começar a gravação já dentro do carro e demorar um pouquinho para revelar para vocês a nave que nós vamos testar. Mas confesso que estava super curioso, já tinha dado uma pequena volta, mas não tinha dado para sentir, ter a real sensação do que era esse carro. E realmente é super bacana, o que daí para vocês irem vendo é o acabamento extremamente requintado, uma mistura de materiais. Vocês estão vendo aí couro, alcântara, couro perfurado, metal, já dá para ter uma ideia, eu imagino. Fibra de carbono, mas o carro é uma parada, cara. O powertrain, podemos dizer assim, isso aqui é uma coisa de outro mundo. Até então, acho que já deu para ver que é um Mercedes, só para vocês terem ideia. Tirando o AMG One, esse aqui é o Mercedes. Pode obter. Opa, aí ó, entrou o comando de voz aqui para o meio. Mas esse aqui é o Mercedes com maior potência fabricado pela marca, cara. Esse carro tem 842 cavalos, realmente é uma patada e temos dois amigos aqui pedindo carona. Rola uma carona ou não? Cara, tem uma portuguesa falando comigo aqui, um comando de voz, mas ela falou que vocês podem entrar. Está meio atrasado, eu estou achando. Vamos aí, permitir a entrada para os meus dois parceiros de autódromo. Opa, então, o Bertinho, os caras que me colocam em ciladas de uma maneira geral, me fazem tomar susto. Mas eu gosto deles, né, cara? Fazer o quê? Deve de volta. Agora é o retorno, é isso? É, o retorno, fase 2. É, o conforto disso aqui é aqui atrás. Eu estou bem, hein? Está bem, hein? No espaço. Limousine total aí, como é que está? Total. Tudo certo? Beleza? Tudo maravilha? Então, cara, estamos aí? Gostaram do bólido? Lindo. Já sabem do que nós vamos falar? Então, eu estava falando antes de vocês chegarem, cara. Esse aqui é o carro de maior potência produzido pela Mercedes até hoje. São 842 cavalos, já nós vamos revelar o modelo. Mas estou surpreso, viu, cara? Retorno. 442 cavalos. Que torpes. 442 cavalos, né? Então, vamos lá. Vamos saindo aqui. Vamos sair no modo totalmente silencioso aqui. Carro super bacana o acabamento. Tem vários modos para você mexer em toda a dinâmica do carro. suspensão, potência, potência, comportamento de uma maneira geral, podemos revelar, né? E aí, o que achou? A gente ainda é demais. Bacana, né? Uma nave aqui dentro. Olha lá, isso aqui é um lançamento que a Mercedes fez agora, mais ou menos na metade do ano, na metade de 2022, é o GT 63 S. Até então isso daí já existia, mas agora é o GT 63 S e Performance. O carro que tinha 640 cavalos no V8 4.0 biturbo a combustão, agora acompanha mais um motor elétrico com 200 cavalos, cara. Então, tem uns 840 cavalos aqui e um torque de 140 quilos, cara. Impressionante. É tração nas quatro? Tração nas quatro, cara. Tração nas quatro, um disco de cerâmica de 420 milímetros, porque é um carro pesado. Números incríveis, cara. Números incríveis. O espaço interno é impressionante. O cabamento, né? O cabamento, show, né? O carbono aqui, o banco é super confortável e super bonito. Esse modelo aqui está equipado com um banco esportivo, que é um opcional. Muito legal. Esportivo confortável. Esportivo muito confortável. Com regulagem elétrica, tudo esportivo que dá para você ficar. Cara, e eu estava pensando sobre isso agora, a história dos híbridos, eu não sei, nos primórdios. Quando a turma começou a falar em elétrico e híbrido, eu acho que a proposta realmente era sustentabilidade, emissão de poluente, economia de combustível, o carro consumir menos combustível, né? Mas é impressionante como isso foi virando a chavinha, né, cara? A entrega, né, de potência. É, pô, a turma percebeu que meteu um elétrico aqui, ganhou 200 cavalos, foi para um torque de 140 e a indústria está mudando, né, cara? Está mudando mesmo, está mudando. Você vê aí, Ferrari com mil cavalos, Ferrari seis cilindros com 800 cavalos, McLaren com carro híbrido, todas as marcas, todas as marcas conseguiram unir o útil ao agradável. É impressionante, cada vez, parece uma entrega cada vez maior de potência, quem consegue mais. É, maior de potência, motores a combustão. Então, daí o que aconteceu, né? Alguns motores a combustão diminuindo e vindo elétrico, e alguns mantendo mesmo o motor a combustão. Só incluindo o elétrico, né? Incluindo o elétrico. Aí fica surreal, né, cara? Aí é uma coisa que realmente não tem fim. Aí no fim também, para quem quer usar somente ali para o uso urbano e tudo, acaba tendo uma baita de uma... Uma entrega. Uma 2 em 1, né? Uma 2 em 1 também, acaba sendo, aproveitando um pouco da questão do carro elétrico também. Uma baita proposta. Cara, olha, isso aqui, depois eu não tive a curiosidade de ver o peso desse carro, mas deve ser perto de 2 mil quilos, eu imagino. Zero a 100 de 2.9, cara. Nossa. Zero a 100 de 2.9, cara. Quem diria que um sedazão aí, 4 pessoas... Não, para levar os filhos da escola, isso aqui é um sonho, né? Até então, quando esse tipo de carro baixou de 4 segundos, a gente já falou, nossa, 4 segundos, quando o Big Sportivos baixou de 3 segundos, a gente ficou indignado, né? Hoje são, pô, ainda são poucos carros que fazem menos de 3 segundos. A gente vai contar aí, Turbo S, algumas Ferraris, né? F8, McLaren, McLaren, Lamborghini, mas parou por aí, cara. Mas um sedazão desse, vou parar aqui, dar uma arrancada para vocês entenderem o que é o... O que é a saída desse carro, cara? É realmente impressionante. Então, aqui a gente tem vários, tanto aqui no console central como no volante, a gente pode... Certo, os modos de condução. Fazer os modos de condução. Estou colocando aqui no Race, que é o mais apimentado. Aí você tem que controlar aqui mais... AMG Dynamics, que vai para o... Ah, ele está rebaixando o carro agora, né? Que eu vou colocar... Está rebaixando, olha que parada. E ele vai para o modo básico, Advanced e Pro, cara. Estamos no modo Pro ali. Então, tem tudo que é direito aqui para a potência. Câmbio, vamos ver como é que eu estou aqui. Câmbio manual e acelerar o bicho, cara. Vamos ver. 2.9, o chão está molhado, né? Não vai distracionar com certeza, mas... Só para a gente sair um pouquinho aí, olha. Não para de crescer. Pode parada. Show, hein? Que nave. Que impressionante, cara. Cara, que impressionante, cara. É muito, cara. É muito. Muito bacana, né, cara? Tomei quatro aqui. Cabia mais um ainda. Podia ter trazido o chuchu aqui, olha. Chuchu. Vou te falar que na pista do banco de trás, minha primeira vez. É, cara. Divertido, hein? Que parada. Muito bacana, cara. Muito bacana, cara. Puta, 2.9 segundos. Puxando nas quatro rodas com toda a escravação. A troca de marcha é legal também, pô. E é muito bacana. A marcha aí, a troca de marcha do carro é bem... Bem, bem legal, cara. A posição do carro é bem legal. E a suspensão bem... Cara, não é um carro duro de jeito nenhum, mas a suspensão bem... Bem firme, realmente, para a proposta aí do carro. Então, a Mercedes aí surpreendeu, cara. Ela deu um pulo aí nessa linha até então. Eu acho que a gente tinha Audi RS com 600 cavalos. Tinha Panamera Turbo S com 680, cara. Acho que era o mais próximo aí de... De... De sedã BMW. Linha M8, M6. Não tinham isso. Porra, os caras mandaram 840. É para acabar com a história. Era uma cavocada que... Os outros vão ter que remar um pouco. Não, vai ter que... Todo mundo vai ter que meter um elétrico aí, bateria, porque... Não vai ter como chegar... Tipo... Naturalmente nisso aqui, né? Não souberam brincar direito. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Já chegar... Não, é... E, inclusive, o que você falou, não souberam brincar direito... Estava pesquisando sobre o carro agora há pouco. Tem uma frase nesse sentido. Falou, a Mercedes esclashou com o mercado fazendo isso aqui. Agora eles já anunciaram a nova série S, que é o sedazão luxuoso, todo bam, bam, bam. Mas que tem a sua versão 63. Já vem no final do ano com esse mesmo powertrain, cara. 842 cavalos, 140 quilos de torque. E o carro, além dessa versão ter todo esse incremento aí de potência, a suspensão do carro também veio com o AMG Ride, não sei o que, todo retrabalhado para, com certeza, suportar um aumento aí, a gente está falando de mais de 30% de potência. Isso mexe com todo o comportamento do carro, sem dúvida. O ajuste dinâmico, tudo isso foi bem acertado. É, foi super. É realmente impressionante. Você não espera de um carro desse porte, com essa proposta, com essa carroceria, uma performance desse tipo, né? É, sem dúvida. Porque a gente está acostumado a andar com muito carro super esportivo na pista, que tem esse baita pelo de pista, de performance para virar tempo. Você senta num carro desse tamanho e você sente essa aceleração e a dinâmica do carro realmente é impressionante. E olha a outra parada que vocês gostam aqui, ó. AMG Track Pace. Você pode configurar a pista que você está ou velocitar. Ele tem o traçado aqui e ele vai, vai, cara, vai dentro de toda a dinâmica, cara. Ele deve ter a telemetria ali do... Dá uma seladinha aqui, né? Estamos na retorna. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. De novo, coi. Vamos aproveitar, né? De novo, né? Cara, e o freio e o bala, hein? E o freio e o bala, hein? E o painelzão, muito legal. O painelzão acendendo, vai tudo ficando vermelho. Falando, pô, troca a marcha aí, troca a marcha. Muito legal mesmo. Bem legal. Então, ele tem o Track Race, é onde você... Ele tem o Track Race também, ó. Ele, pelo GPS, ele vê que você está aqui, já localiza o... Se esse autódromo estiver cadastrado, eu não chequei isso aqui. Ele vê se... Ah, você está no velocitar, então põe ali. E daí ele vai te dando todo o traçado, já vai dando toda a tua dinâmica. É, gráfico, deve ter a telemetria. A telemetria. Vamos colocar aqui a telemetria. Aí, ó. Ele vai acompanhando durante a sua performance, a sua aceleração. Mostra a velocidade ali, live time. Então, a Mercedes quis brincar com o GT3 RS agora, né? Nossa, agora está lá, né? Não, gráfico de telemetria ao vivo, cara. Você acelerando na volta, ele faz exatamente o gráfico de velocidade sua na pista, cara. Legal. Vamos mexer aqui, a gente vê. Olha, ele aumenta. Que irado, cara. Então, você vai ter um track day, turma lá colocando. O que você vai? Vou com a minha Ferrari, não sei o quê. Porsche Turbo S. Vou com a minha GT63, cara. E olha, eu vou falar para você. Diz o quê? Antes vou pegar as crianças na escola, vou passar? Vou com a minha mulher e meus dois filhos. Passar no shopping e depois vou para a gente. Passar, fazer a confa, passar na Quitanda e vou com a GT63. Que parada, cara. Onde isso vai chegar, né? Onde isso vai chegar? 840 cavalos, cara. E era um número assim que a gente, há pouco tempo atrás, a gente não pensava em ouvir, falar em carro de rua. Preparado, o cara pegava e dava mais potência, mas não um carro de fábrica nesse estilo, com esse propósito. Insano, cara. E ela tem uma linha linda, né, cara? A GT63, desde o lançamento, o formato do carro, realmente uma mistura de sedã com esportivo. Ela é um carro grande, mas a linha não demonstra que ela é um carro grande. O desenho dessa roda é exclusivo para e-performance, muito diferente, muito bonito. E a brincadeira começou, cara. Agora, o que era nos esportivos, vem vindo para o mundo dos sedãs, dos SUVs. E para a gente que gosta e é apaixonado, cada vez mais diversão. Aprovado, moçada? Aprovadíssimo. GT63 S e-performance para vocês. Acompanha aí, mais um Paito na estrada, dessa vez com meus brothers aqui. Eu que tentei dar um susto nele, mas não dei dessa vez, né? Sou, vou muito de leve, né? Essa vida não é para mim, não. No próximo, eu quero ir no bloco da frente. Obrigado, moçada. Valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, Hanna. Valeu, Paito. Aprovada, GT63 S e-performance. Valeu, mais um aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.